Olá, pessoal, tudo bem? Esse novo episódio de batalha judicial a respeito do fechamento ou não de bares em Belo Horizonte nos permite voltar a discutir, voltar a pensar sobre um tema que é muito importante, a crescente judicialização das decisões administrativas e um debate sobre os limites de atuação do judiciário nas questões de políticas públicas determinadas pelo Executivo. Nesse caso específico, o que aconteceu foi uma entidade privada que representa os bares e restaurantes entrou na Justiça e conseguiu uma liminar para que os bares reabrissem. Há algumas horas ou dias depois, uma decisão do presidente do Tribunal de Justiça e também de um desembargador acabou derrubando essa decisão do juiz que permitia a abertura dos bares. É preciso dizer, porque isso tem sido muito comum no Brasil ultimamente, que a gente tem que separar o que é o controle de legalidade e constitucionalidade, que é uma atribuição do poder judiciário, dos juízes. Todos os juízes são responsáveis por avaliar se as questões que são colocadas nos judiciários, decretos que são questionados, se eles estão dentro da legalidade. e o que é ativismo judicial, que é passar um pouco dessa linha, desse ponto e começar a discutir política pública em sentença judicial, porque isso já passa a ser um problema. No caso específico, sobre o decreto, se havia dúvidas sobre a legalidade do decreto, ok, é uma discussão que pode ser feita. Agora, a discussão sobre a conveniência ou não daquele decreto, a maneira com que as discussões que basearam esse decreto foram feitas ou não, eu acho que isso é uma discussão política que poderia ser feita e deveria ser feita na Câmara dos Vereadores. Sustar o decreto, por exemplo, seria uma atribuição da Câmara dos Vereadores. Se não foi feito, é porque, politicamente, aquele decreto condiz com a situação fática. O fato é que o juiz, também, ao utilizar sentenças para, às vezes, criticar deliberadamente o administrador e suas políticas públicas, suas posturas, e não as questões, a questão de fundo estar sendo discutida em si, também acaba virando uma má forma de interferência, vamos dizer, do judiciário no poder executivo. Eu falei aqui do caso de Belo Horizonte, mas isso tem sido frequente. nacionalmente, a gente tem visto, e é muito preocupante, juízes federais derrubando decisões do presidente da República com muita frequência, no Supremo Tribunal Federal, muitas vezes interferindo, teve aquela história do Ramagem, muito antes lá tevemos a história do Lula também, da posse ou não do Lula, derrubada pelo Gilmar Mendes, e tudo isso faz parecer que o judiciário tem tido mais poder do que os demais poderes e desequilibra um pouco a balança, os freios e contrapesos que são previstos no sistema político brasileiro. Isso é uma coisa que a gente tem sempre que ter como atenção e pensar que o debate no Brasil ele é feito pelos eleitos, pelo prefeito, pelo governador, pelo presidente, pelo congresso, pelos parlamentares de forma geral, e o judiciário deve interferir, claro, sempre que houver um risco, uma ameaça, de acordo com o ordenamento legal, isso sim. Mas política pública, quem faz são os eleitos, e aí não há dúvida, assim como nomeações em cargos públicos, no caso do diretor da Polícia Federal, ou o caso do ministro da Casa Civil no governo Dilma, deve ser feito pelo ocupante do cargo, aquele que foi eleito, e tem atribuição legal para isso. Um abraço para vocês e até mais.